Cê está ouvindo o Lô Jorge Podcast e hoje eu tô aqui com o Galito. Fala galera, aqui quem fala é o Galito, olhos azuis, brincadeira galego. E eu tô aqui com o Côniz do Ceará, meu host, o host do podcast. Host e às vezes com host, né? Varia, varia. É, depende muito. Eu acho que hoje vai ser mais host, mas vamos ver. E hoje a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar, uma descontraída, a gente vai falar mais dos, todos os Mr. Olympias que tiveram. Tipo, todos. Quer falar desde o início ou...? Ah, vamos falar desde o início. Falar a verdade pro ouvinte a gente tava sem ideia. Porque acabou a ideia. Daí a gente decidiu falar sobre isso. É, acabou a criatividade. Acabou. Nem, eu nem tenho tempo pra pensar um pouco aqui, tá ligado? Então se o ouvinte quiser ajudar a gente, deixa comentários sobre temas. Mas deixa tema bom. O pior é que eles deixam, cara. O pior é que eles deixam, seu amigo. A gente não deu os comentários no final hoje, né? É, você no final. Eu acho que tem lá, um monte de ideia. E a gente cagando, fãs. Se não, vamos falar de Mr. Olympias. É, vamos lá. Então vamos lá. Bem do começo. Então eu encontro o primeiro. A gente ia se apresentar como o Jovem Nerd Azaghal. Só que a gente decidiu dar uma quebrada, né? Quebrar a lógica e se apresentar normal. Mas eu mesmo assim gostaria de fazer um comentário sobre o Jovem Nerd Azaghal. Porque pra quem escuta os Nerdcasts antigos, o Azaghal era tipo... Ele não era sojado, sabe? Ele era um cara normal, assim. Só que até ele sendo um cara normal, ele ainda... Se você for pegar, ele era muito esquisito, cara. Porque ele casou com uma mulher, com dois filhos, né? Tipo... Ah, isso é normal hoje em dia. Tem algum preconceito aí, ô irmão? Não, preconceito é alguns. Mas desses filhos, um deles virou Traveco. E o outro é um cara bem afeminado. Então... Literalmente... It's over total. É. Então vamos começar? Tá bom, vamos começar. Eu pedi pro JP. Só antes, um comentário pequeno aqui do Jovem Nerd. Esqueci de falar. Tipo... Tu me falou uma vez que eu tenho uma hora muito esquisita. Que ele faz tipo... True Soja, onde todo mundo começa a zoar ele. É. Tipo, ele é um gordo, meu retardado. Sempre acontece que tipo... Nos episódios antigos, claro. O pessoal começa a zoar ele porque ele é... Ele tipo, ele nunca bebeu. Ele é bem sojadão, assim. Rapaz, você bebe? Cara, faz tempo que eu não bebo. Eu acho que eu sou sojado. Faz tempo que eu não bebo. Faz muito tempo. Foda que... Eu tipo, eu... Eu... Não sei. Talvez eu deveria se... Cachaçar mesmo. Mas tipo, quando eu bebo eu... Eu não sinto nada e tipo... A ressaca vem igual. Daí eu fico... Puto. Então... Cara, eu nunca fiquei com ressaca. Teve um final de ano que eu bebi uma garrafa de 51 inteira. Com meu avô. Meu avô bebeu uma e eu bebi outra. Porque a gente é cearense, né? E eu acordei normal no seu dia, cara. Acordei de boa. Porra, que inveja, irmão. Só que eu fiquei com medo de morrer. Daí tipo, eu parei de beber meia noite, assim. Quando deu a virada. Daí eu fiquei até umas 3 horas da manhã acordado bebendo água. Porque eu tava... Eu tava com medo de morrer. É, cara. Eu bebi uma garrafa de 51, cara. É muita coisa. É. Sei lá. Tipo, uma garrafa tem acho que 750 ml. E é 40% de álcool. Então... É muita coisa. Ah, caralho. Realmente. Peraí. Vamos pegar uma água. Falando nisso. Lembrei agora. Contou a história aí. Tem que beber água. Peraí. Eu vou entreter o ouvinte. Porque eu não vou cortar isso daqui depois, ouvinte. Porque... A gente simplesmente não edita os episódios. A gente vai pular alguns... Algumas pessoas olhando aqui. Porque... Tem gente que eu não conheço. Chris Dickerson. Quem que é o Chris Dickerson? Não faço ideia. O nome não ia estranho, cara. Peraí. Deixa eu ver. Mas esse é de 82. Esse é bem pra frente. Eu acho que é aquele que falam que tem o shape feio, né? Ah, cara. Eu não conheço ele. Puta. A gente adorbe vindo falar de Mr. Olympia, né? Não é, Fih. Ah, ele é o cara que o pessoal fala que tem o pior shape que já ganhou o Mr. Olympia. Ah, e ele? É, realmente o shape dele é muito bom, não, cara. É bem fraquinho. Ah, eu sei porquê. Eu lembrei, lembrei. Eu acho que eu vi, tipo... Qual o nome daquele cara lá? É Carlos Analyzer, acho? É. Caraca, apareceu... Eu pesquisei Chris Dickerson, apareceu o GayBlog by Scroof. Que porra, é esse, cara? Nos imagens, meu amigo. Mas, Fih, tipo, ele... Eu não lembro o canal do cara, mas, tipo, ele fala isso, tipo... Ah, o... Tipo, essa era uma época que tava... É uma época de transição, né? Entre o... Entre, tipo... A... Entre a... A era de ouro, né? Golden Age ali, do Arnold e tudo mais. E, tipo... Chega lá o... O cara que vai disputar contra o... Contra o Dória, né? Que eu esqueci o nome, veio branco agora. Qual que é o nome dele? Esqueci. Pô, o shape dele é uma boa... Na real, esse... Ele ganhou um ano antes, porque daí depois vem o Samir Banu, depois vem o Lee Hennen. Isso, é, isso, isso. Então, tipo, era um período de transição, basicamente o que vai definir a próxima era é o Lee Hennen. Vamos começar do começo? Pô, transição, né? É, vai, vai, vamos. A gente tá acelerando. Eu pedi pro GPT fazer a lista aqui, porque eu tava com preguiça. Então, eu acho que talvez ele tenha comido um pouco. Porque ele começou no 65, com o Larry Scott. Você conhece o Larry Scott? Não. O que que... O que que tu acha dele? Deixa eu perguntar. Cara, eu... Eu conheço ele por ser o criador da Rosca Scott, né? É, não, eu, tipo, eu pensei nisso na hora, assim, que você falou do Larry Scott. Eu falei, ué, que era ele? E ele tem um bíceps gigantesco. Cara, ele é cara de um... Daquele bodybuilder alemão. É, qual o nome? É o Gunter. Se eu não me engano, ele fez filme. Ah, não, não fez, não. Estou maluco. O Gunter Schlierkamp. Se você procurar, os dois tem a mesma cara, velho. Papo reto. Ou eu tô aqui... Tô brisando, mas pra mim eles tem a mesma cara, cara. Ah, é, eles são meio parecidos. Engraçado, ele tinha a cara de gordinho quando ele tava seco. Verdade. Mas o cara tinha um baita físico pra época, né? Baita físico. Não, demais, demais, demais. Talvez a gente separe um episódio pra falar da galera que ganhava... Acho que não era Olympia, daí era Sandow, né? Anos de 65. Que daí tem o Steve Reeves, etc. Ah, do Silver, né? Eu acho interessante porque é tudo natural, né? Só que acho que é bom a gente chamar alguém porque eu não sei nada sobre essa época. Não, beleza. Eu sei um pouco, eu sei mais. Mais dali porque tem interesse, tá? Vamos ver. Depois vem o Sérgio Oliva, né? Que todo mundo sempre elogia o shape dele. Ah, é. Todo mundo... É... Tá bom, é. O Sérgio Oliva é brabo pra caralho, né? Ele tinha uma baita estética, né? Realmente, o cara tinha o shape do caralho. Tem uma... Tem uma... Tem uma galera que até questiona o Arnold ganhar dele, né? Não, é isso que eu ia comentar. Não. Teve um Mr. Olympia lá que realmente... O pessoal fala que o Arnold competiu sozinho. É. Tiraram o Sérgio Oliva do jogo. Não sei... Eu não lembro exatamente os detalhes por quê. Mas eu acredito que aconteceu, sim. Porque comparado com o Arnold, o... O Oliva, ele tinha uma cintura muito fina e um braço muito grande, né, cara? Sim. E ele inspira aquele cara do... Ele inspira aquele cara do Bach, né? O Mr. Oliver. Acho que é. Sim, tem um... É, não, exatamente. Tem um... Não. Um... Biscuita de Oliva. Biscuita de Oliva. Tem uma página do Bach que ele faz a mesma pose, assim. Com os braços pra cima. Você... Você lê o Bach ou você... Você não lê o Bach? Não. Cara, não. Não lê o Bach. Mas eu vi, tipo... Eu vi... Na Netflix, uma season, assim. Eu também vi na Netflix. Eu vi na Netflix também. Cara... Só que é meio ruim porque ele começa na season 3. Então... Ou tipo, season 2, sei lá. E daí, tipo, tudo fica meio perdido. Porque é uma continuação direta e é um time skip. E aí você fica... Cara, o que que tá acontecendo? Tipo, o... O bagulho é frenético desde o episódio 1. Tipo, você não entende nada. Só que eu sou meio brainlet. Porque tem dois na Netflix. Eu comecei a ver o normal. Tem, tem o da prisão. É. Eu comecei a ver o normal. Dei do nada eu fui ver o da prisão sem querer. Tipo, eu fui jantar e voltei pro da prisão. Eu fiquei mal perdido. Eu fiquei, tipo, não entendo. Depois que eu fui ver que eu vi tudo errado. Pois é. Ah! E aí, cara... Na questão do Sérgio Oliva, tem até que... Uma questão realmente, ele é meio... Não sei se ele é ressentido. Eu acho que ele tem um ressentimento contra o Arnold. O Arnold que... É... Tipo... Tipo, hoje em dia... Alguns anos atrás... O Arnold chamou ele pra vir pro stage. Daí eles estavam conversando e tal. E... E daí, tipo... O Sérgio Oliva vai fazer uma... É sacanagem que o Arnold fez com ele. E tipo, ele fez... Arnold, é... Quero te falar alguma coisa. Deu o Arnold. É... Deu aí o Arnold ia falar alguma coisa. E daí, tipo... Ele interrompe o Arnold. Sabe? Tipo, ele... Ele fala por cima do Arnold. E tipo, todo mundo ria da plateia. Tipo, é... Enfim. Foi o que ele fez. Eu sei não, eu fui alguma coisa assim que o Arnold fez, sabe? Tipo, ah! O Arnold falou, acho que pra ele que, tipo... Já tinha acabado. E não tinha. E daí o Arnold ganhou algumas coisas a mais... Pra cima dele. Algo assim. Uma curiosidade bacana é que o filho do Sérgio Oliva compeste hoje em dia. Deixa eu ver. Eu não... Eu não... Sérgio Oliva. Eu já ouvi falar do... Ah, tá, tá, tá. É. Eu já vi ele. É, não sei. Tipo, não sei se... Tipo, o shape dele é bom, né? Não... É. Me humilha, obviamente. Mas, tipo... Será que... Ganhará algo? Não sei. Bom. Podemos passar pra próxima? Podemos. O próximo é o melhor, né, cara? É o Arnold. É, claro. O favorito da galera, né, irmão? Mas é o Arnold de que ano? Cara... É o Arnold... É o Arnold de 70... 71, 72, 73, 74 e 75. Não, eu sei. Não, eu sei. É que... O Arnold eu conheço um pouco mais e eu sei que o físico dele varia muito conforme os anos. Se eu não me engano, em 73, ele tava... Ele resolveu ficar muito seco. E em 74, ele resolveu ficar bocadão. Algo assim. Ou o contrário, eu não lembro. Cara, o que mais impressionava no Arnold era o peito, né, cara? Puta, peito bom. É, mas tem outras coisas. Tem outras... Assim, a maioria... Tipo, olha de... Olha... Pá! Olhou o físico do Arnold e falou, não, é o peito do cara. Mas, cara, a dorsal dele... Tipo, é... É... Ridículo. A dorsal dele vai lá embaixo. Chega lá embaixo. Tem... Qual é aquele maluco que ganhou do Ramon? É... Agora, no Mister... Não, 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 não. Que ganhou no... Ah, o Vissers? Isso, o Vissers. Como que o... Como que o... Como que chamam ele aqui mesmo? Cara, eu queria entender isso. O pessoal chama ele Sepacol. Cuidado com o... Sepacol. Mas não faz sentido. Por que Sepacol? Eu não entendi. Eu não peguei. Procura Sepacol. Não, remédia? Sim, mas procura Sepacol. Procura ele na imagens. Tá, peraí. O Sepacol, ele tem... Eles tem um... Eles tem, tipo... Ah, entendi. Eles tem um personagem. Entendi. Faz sentido. O personagem é ele. Cuidado com o Sepacol. Enfim, tá. Voltando ao assunto. Cara, o Sepacol, ele tem um shape incrível. Porém, a dorsal dele, cara, é triste de ver. É estranho de ver a dorsal dele. Porque a dorsal dele sobe lá em cima, né? Então, tipo, não é tão ridículo quanto alguns... Eu acho que é o Victor Salles? Não. Eu não sei. Não, não é ele. Tem algum cara, um atleta brasileiro, que, tipo, tem uma dorsal tão pra cima que ele parece um T. É bizarro, sabe? Ah, o William... William alguma coisa? William... William Martins. William Martins. Não sei se é ele, não, cara. Mas não sei se ele tem a dorsal também. Mas eu acho que é outro cara, ué. Mas enfim... O cara parece um T. Então, tipo, o que eu quero dizer aqui, realçar, é a diferença que a dorsal pode fazer no físico. E deixar claro pro ouvinte... Que você vê muito o personal picareta falando... Ah, eu tô fazendo exercício pra lapidar a dorsal dele pra ela nascer mais embaixo. Mas isso não tem como mudar o vídeo. Ou você nasce ou não nasce. Não. É. Isso aí é picaretagem mesmo. Mas dá pra melhorar a dorsal. Tipo, deixar maior. Você aumenta ela, mas você não muda, tipo, a inserção onde ela nasce. Não, sim. Eu sei, eu sei. Mas tem gente que literalmente acredita nisso, cara. Sim. É que, tipo, tem muita gente que, tipo, tem uma inserção lá embaixo e ela não... E a dorsal não abre muito, sabe? É. Mas aí é que tem um treino. Na verdade, é a maioria dos casos. Ou ela tá muito em cima e ela abre bastante. O Arnold tem os dois. Tipo, a inserção tá lá embaixo e ela abre bastante. É ridículo. Acho que, tipo, o bíceps dele é muito bom também. A perna dele, embora o pessoal zoe, a perna dele é muito boa. É, pra época. Pra época eu acho muito boa mesmo. O que faltaria seria glúteo, né? Porque o pessoal não focava nisso na época. Porque era meio gay ter glúteo. Sim. E detalhe. Os caras, claro, claro que tão harmonizados, né? E faziam bastante multiarticular, que eu acho que ajudava. Mas os caras não treinavam pescoço, por exemplo. Não existia isso. Na época, olha os pescoços dos caras, tá ligado? Tipo, não parece que tá... Tipo, tem uns físicos hoje em dia mesmo de harmonizado. Tipo, eu refliquei o nome de harmonizado, né? De uns adolescentes de 18 anos, que o cara tá num shape incrível, tá ligado? Só que ele de camiseta não parece ter shape nenhum, porque o pescoço do cara é fininho, velho. E quando ele tira a camiseta, fica estranho. Parece que fizeram photoshop nele. Cara, meu pescoço é maior que a minha cabeça, quase. Isso que eu sou cearense, então... É, isso que ele é cearense. Enfim, treine o pescoço. O pescoço é o que realmente vai... Vai mostrar que você tem físico, né, cara? Porque é o que sempre aparece. O ombro do Arnold era mais fraco também, comparado com o de hoje em dia. Mas é porque hoje em dia mudou muito também a avaliação do ombro. Sim, mas principalmente, cara, é muito difícil você... Tipo, você normalmente vai ter algum preferencial entre peito ou ombro, sabe? Eu, pessoalmente, acho muito difícil... Tem pessoas que alcançaram, tá ligado? Mas eu acho meio difícil a pessoa ter um peito foda e ter um ombro muito foda também. Hoje em dia tem muita gente com ombro foda porque o pessoal mete cintol no ombro e foda-se. O rádio Chopin, o ombro dele, parece uma seta quando ele agrega o braço. A ponta para a lua. É, embora, tipo, tem todos aqueles negócios dos receptores indrogênicos, né? Algo assim. É. No ombro, tipo, ah, quando você começa a usar droga... Ele é o primeiro a responder... Ele é o que mais responde, algo assim. Tem tendência, sabe? Isso é meio profscience, mas... É, não. Eu tô falando aqui, eu nem... Não li nada disso. Eu só vi no YouTube e falei... Eu tô repetindo aqui. Uma parada importante do Arnold também é que o cara foi pro cinema, né, cara? Pô. É o segundo cara que foi pro cinema, né? O Steve Reeves tinha ido antes. E ele fez só filme bom, cara. Só filme bom. Todo filme do Arnold é muito divertido. E dá uma dica pro ouvinte. Veja o filme em inglês. Porque ele não sabe falar inglês. E torna o filme ainda melhor. É legal. Isso que deixa ele mais... Deixou ele famoso de verdade, né? Porque o pessoal fala, não, o cara é famoso pelo bodybuilding. Mas, tipo, ele aproveitou o talento que ele tinha pra bodybuilding. É, pra falar, cara, eu vou usar isso como base, mas eu vou pra novos ares. E o cara realmente foi pra novos ares. Na verdade, toda a história do cara, assim, você gostando dele ou não, né? Porque muita gente não gosta dele, porque ele é meio picareta mesmo. É, meio oportunista. Mas você tem que ver que o cara saiu de uma cidadezinha, uma vila da Áustria, foi pros Estados Unidos, competiu com o bodybuilder, ganhou um monte de vezes. Usou isso pra alavancar uma carreira no cinema. E, depois que ele ficou famoso na carreira do cinema, ainda virou governador dos Estados Unidos, cara. Tipo, olha a história do maluco, o cara virou bilionário. E em duas dessas, tipo, na parte do esporte, ele virou a cara do esporte. E na parte do cinema, ele também virou, tipo, a cara de um tipo de filme específico, filme de brucutu, assim. Filme de cara forte, ele é a cara do filme de cara forte. Exatamente, e agora ele tá curtindo a vida, né, cara? Falando bosta aí, e é isso. Falando que virou vegano. Não, 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 isso aí é época, você ouviu isso do William aí. Mas, tipo, depois ele falou um monte de merda, tipo, da parada de vacina. Tipo, ele falou, fuck your freedom, tá ligado? Enfim, nem sei se pode falar isso aqui. Mas, é, pra mim ele falou bosta aí. Fuck your freedom, porra. Mas, mesmo assim, o Arnold é muito divertido. Os filmes dele são muito bons, cara. Filmes dele são muito bons. Ex-Dios tava vendo o Seminador do Futuro 2, aquele filme é muito bom, cara. Literalmente, um dos melhores filmes de ação que eu já vi. Aliás, é... Se quiser entrar numa parte mais esquisita, assim, tipo... É... Tem relatos, ouvinte, tem relatos que o... Na época do Pumping Iron... É... Tem umas cenas, assim, que são... Que deixavam os outros... O diretor, o cameraman e o... Tipo, os outros bodybuilders meio constrangidos que o Arnold falava algumas paradas da Segunda Guerra. Falava que ele marchava pra umas músicas no quarto dele. É... Tem testemunha que diz que isso aconteceu, só que o Arnold roubou essas... Roubou, né? Pegou pra ele essas fitas todas e sumiu com elas e falou que ele não sabe... Ele não... Isso nunca aconteceu. Então, aconteceu... Não, não sei. Mas eu esquizo teorias aí. Vai ter testemunha tudo do cameraman. Enfim. Bom, a gente pode passar pro... Pro melhor amigo do Arnold, né, cara? O próximo que ganhou. Ah, cara. O Mr. Olimpia. Tá. O... O Franco... O Franco Columbo. E é literalmente esse podcast, né? Porque eu sou o Franco Columbo. E você é o Arnold, né, cara? Eu sou o Manly Ticabeçudo. E... Ai, cara. Perdi tudo. Oh, mano. Não vai... Ah, não. Verdade. Tanto é que o Franco era powerlifter e tudo. Ele fez aquelas botas lá. E lesionou ele. Não vai fazer nenhum, irmão. Tem aquele episódio que ele tá correndo com uma geladeira e quebra a canela. Coitado. Mas ele era o único que era muito forte. Não foi esse episódio. Eu não lembro se foi esse episódio ou se foi, tipo... É, foi isso, né? E daí ele se lesionou todo. E daí, tipo, ele veio pra... Isso a gente... Calma, a gente tá falando... Peraí, que ano que a gente tá falando isso? 81, né? Agora é 76. 76. 76? Ah, ele ganhou em 76. Ele ganhou em 76. Caramba. Eu não lembro. Tipo... Do que eu me lembrava, assim, de cabeça, a parada dele ganhar em 81 é porque o Arnold queria ajudar o amigo dele porque o Columbo nunca tinha ganhado nada. É, eu não lembrava dele ter ganhado essa época também, mas ele ganhou duas vezes. Será que ele não ganhou numa divisão, assim, tipo... Tipo, divisão leve? Algo assim? Não, ele... Ou ele ganhou o Mr. Limpa? Ele realmente ganhou o Mr. Limpa. Caramba. É, segundo o chat, né? O chat não sabe essas nuances. Não, eu pesquisei aqui pra conferir. Ele realmente ganhou. Esse cabelinho dele era muito feio, né, cara? Ele parecia... Sei lá, ele parecia o Dinho do Mamor nas Assassinas. Ele é muito feio. Deixa eu ver. Em 76. Ele parece um cearense aleatório anabolizado. Ah, esse cabelo dele? É. Cara, eu acho que ele é foda na época, né? Não, não? É. Não, mas dá uma estética bacana pra ele. É realmente engraçado, assim. Tipo, só fica legal nele porque ele tem shape, olha lá. E ele foi um cara que o Arnold, querendo ou não, sacaneou. Mas o Arnold sempre tenta puxar ele, né? Porra, o Arnold sacaneou ele? Ah, tipo... Ah, o Arnold era sacana quando ele competia, né? Mas, tipo, depois ele tenta recompensar. Sempre puxa o Franco Columbo de Dani. Tanto que ele ficou bem triste quando o Franco Columbo morreu. Nossa, ele foi pro funeral do cara. Os caras eram amigos mesmo. Mas, querendo ou não, sacanear também na competição é normal, né? Sim, sim. Não, normal, né? Amizade de amizade. Mas, tipo, eu acho que realmente as amizades que você cria na academia é... Não tem algo muito que se compare, né? Porque, tipo, dependendo do exercício, você tá numa situação de vida ou morte e teu amigo que tá te salvando, né? Ou tá te motivando. Cara, e a amizade da academia é uma das amizades mais sinceras. Porque, às vezes, você não sabe nem o nome do cara. Você não sabe quanto dinheiro o cara tem. Você não sabe nada sobre o cara. Exatamente. Exatamente, cara. Cara, eu... Eu era amigão de um cara na academia. Ele sempre vinha falar comigo. Eu não faço ideia do nome dele. Esses dias apareceu ele no Instagram, eu segui. E daí eu vou até falar com ele. Ô, mano. É sempre assim, né? Ô, mano. Que aí, irmão? Ô, monstro. Gigante. É sempre um adjetivo aleatório. Aliás, e uma curiosidade. Isso depois, eu acho, né? Não foi em 76. Mas o Franco, o Franco Lumo, ele treinou o Stallone, sabe? Pra fazer o ramo. E daí o Stallone falou, tipo, o Stallone até hoje, ele tem o peito direito dele é meio estranho, assim. Meio tipo, estragado. Tipo, dá pra ver que ele lesionou ali. E daí a história disso, ele falou que o Franco Lumo, e ele, por iniciativa do Franco, hein? Resolveu fazer uma competição de supino, cara. E daí os caras foram subindo, 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 até não sei quantos quilos. E daí o Stallone não conseguiu subir e lesionou o peito. E até hoje tá fudido. O Stallone tentou ter uma carreira no bodybuilding, né? Orra, tentou? Eu não sabia. Eu acho que sim. Tinha uma época que ele era bem ligado ao bodybuilding. Pô, o shape dele nem é tão bom assim. Tipo, era bom o caralho, né? A gente criança via dos filmes, mas, pô. É. Eu acho que pelo menos ele tem uma ligação forte, assim, com a galera. É, claro. Tanto que ele treinou com o... Ah, o shape dele em alguns filmes do Rambo tava bom, hein, cara? Tava ruim, não. Deixa eu ver. Mas não é nada muito incrível, pô. Ah. Ah, ok, né? Tava seco, né? Tipo, digo, não... Ah, não. É, realmente, ok. Tô vendo aqui uma foto boa. É, o cara tinha um shape top. Mas principalmente na época. Tipo, quando você é criança, os caras com 40 de braço parece que tem 50. Podemos pular pro próximo? Vai, vamos. Esse é um bastante criticado e bastante amado. Ganhou 77, 78 e 79 ao Frank Zane. Ah, isso aqui a gente tem muito a falar, né? Cara, o que você acha do físico do Frank Zane? Pior que, cara, eu gosto bastante. Vou te falar a verdade. É, o pessoal gosta de usar bastante, assim. Tipo, não é o top 1, né? O top 1 acho que seria o Arnold ou o Mentzer. Nas fotos do Telegram. Mas essa foto que ele tá fazendo o vácuo, o Frank Zane. Deve estar no top 3, cara. Top 4. De fotos mais usadas pelos usuários do Telegram. É, e... Cara, é assim... Muita gente... Tipo, tenho certeza que você vai criticar bastante o shape dele que... Né? Né? Tipo, 50 quilos o bagulho. Porém, eu acho, tipo, as inserções e... E o condicionamento dele é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Tipo, é um shape bonito de ver. Pra mim é um shape bonito de ver, tá ligado? Se você sair na praia com esse shape... Mulherada vai... Vai atrás, tá ligado? Cara, eu acho que eu sou mais contra ele. Porque ele ganhou do... Ganhou do Zane. Num... Do do Mentzer, né? É, do do Mentzer. Ele ganhou do Mentzer numa situação bem... Bem difícil dele ganhar. Porque o físico dele não tava tão bom na época. Comparado com o do Mentzer. É, o Mentzer era gigante. A questão toda é da altura. Na verdade... Ô, isso aparece que você me falou antes do podcast. De tipo, ah... Peso leve, competir com peso pesado. Eu acho uma ideia tão retardada, cara. Imagina isso hoje em dia. Não faz sentido. É porque, tipo... Antigamente, não tinha categoria, né? Não tinha, tipo... Classic, etc. Daí, pra não ficar muito atleta no palco, eles dividiam, saca? Tipo, categoria por peso. Porra, mas... Olha que retardo. É tipo, ah, não. O boxe... Vamos pegar o campeão... O campeão do peso leve, do boxe... E vamos colocar o campeão do peso pesado do boxe e vamos botar pra competir. Mas era tipo... Por exemplo, vamos supor... É... O cara que ganhou a categoria leve, ele é o campeão da categoria leve. O cara que ganhou da pesada, é o campeão da pesada. Só que daí, eles decidiam que ia ganhar o Sundle, sabe? Que é o prêmio máximo do Mr. Olympia. Só que não... É, pra mim não faz sentido, cara. De... Claro, o... Engraçado que eu quiser, ele ganhou, né? Então ele tá refutando aqui o meu argumento. Mas, porra... Justo pra caralho. Cara, o... Você dá a oportunidade de um cara ter... 50kg de músculo a mais que o outro e tá botando pro competir os dois. É, mas querendo ou não, era só no final, né? O cara ganhou a categoria dele. Ganhou, mas porra, um Senon é um Senon, né? Mas tá bom. Beleza. É... Eu vou mandar uma foto pra você, que eu acho a maior foda. Que ele tá no sol. Peraí. Cadê? Eu consigo colocar na tela pro ouvinte ver, você acredita? Tecnologia incrível, né? Eu acho que sim. Vou tossar aqui, vamos ver. O ouvinte só vai ver. A gente deve ter que ser entendido isso. É que eu fiquei com preguiça, vamos ver se funciona. Vocês só vão ver o Zane, hein? Ah, eu teria que baixar a foto pra colocar aqui, eu acho. Tecnologia não vai tão incrível assim. Ah, ouvinte, eu vou deixar vocês entrarem um pouco no nosso mundo esquiso. Mas se eu não me engano, uma vez o Álvares me falou que o Zane era literalmente Apolo. Por essa foto aí. E daí eu falei, não, cara, ele tem cabelo preto, como é que ele vai ser Apolo? Arnold é Apolo. Arnold é Solar. Não, 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 perdão. Foi os termos assim, Arnold é Solar. E daí tipo, não. E daí ele me falou, não, o Arnold é Jupiteriano. E Mendes é Saturnino. A única coisa que eu coordeno é essa. O Mendes é Saturnino mesmo. Saturnino quer dizer, tipo, alguém mais... Eu sei que você foda-se, mas eu penso num sentido mais... arquetipo, tipo, o Mendes parece alguém mais ranzinza, assim, tá ligado? Mais sentraído. O Mendes era literalmente eu, cara. Esse cabelo dele e esse óculos, ele literalmente eu. Ué, você tem cabelo, cara? Não, mas... Cara, quando eu deixo crescer, eu tenho. Quando eu deixo curto, eu fico careca, então. Então, o Mendes... Eu sou um trans cabeludo, né? E aí? Tamo em 1980 já? É, agora é 1980, o retorno... do Arnold. Do Arnold. Ele foi pro cinema, né? Depois que ganhou o... o Pump Iron e tudo mais. Inclusive, ele usou... Vamos falar, né? O Pump Iron foi, tipo, também um alavanque pro cinema. Mas, enfim... Cara, e a música do Pump Iron é uma música muito bacana, né? A musiquinha que toca no começo. Cara, eu fui escutar do hype, assim, e eu não... Pra mim... Mas o refrão... O refrão eu acho bacana, mas depois fica ruim, né? Tipo, o refrão é massa. Enfim, o que tu acha de 1970? Agora o 20 tá puto com a gente. Tem que falar que o Arnold mereceu ganhar. Tem aquela controvérsia. Contra quem foi? Foi contra o Mendes, né? É a controvérsia. É claro, claro. Cara, o pessoal fala que o Mendes era, tipo, ele era... Porque ele tinha aquele método dele. Eu não lembro o nome do pessoal, porque, literalmente, é muita gente. É, não, Hit, mas... Quer dizer, não Hit. Perdão, Heavy Dutch. É, Heavy Dutch. Só que ele era associado ao Hit do... Acho que era do... Como é que é o nome, cara? Arthur Jones, né? Arthur Jones, acho. Arthur Jones. Alex Jones é um esquizo. Nada a ver. E o Arthur Jones é... Ele competia contra a galera que criou a Olimpia, não era isso? Sim, que era o... Qual o nome do criador da Olimpia? Do... É... Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Joe Weider. Joe Weider. Exatamente. O Luiz falou um pouco disso no podcast dele, né? E por isso a galera penalizava o Mentor. É, só que o Mentor, tipo, ele é meio burro, né? Porque ele pensa o quê? Esses caras que claramente são contra mim. Alô? O Mike, eu acho que ele era muito idealista. É. Alô? Alô? Mas, querendo ou não, ele ficou conhecido até hoje, né? Então, valeu a pena até. Exatamente. Acho que se ele tivesse... Se ele tivesse ganhado, eu acho que ele não teria ficado tão famoso quanto ele ficou, tipo, sendo contra. Exatamente. É... Esse mesmo fenômeno acontece com um certo personagem que muita gente conhece do próximo ano. Mas, peraí, vamos ficar nesse. O... Tá, pra mim, cara, claramente o Mentor merecia ganhar. Na minha opinião, aqui, é o ápice do Mentor, inclusive. O cara tava num shape grotesco. Muito bom. Muito bom mesmo. Pra época era absurdo, né? Pra época era absurdo. absurdo. Então... Nossa, cara. Então, tipo... É, o pessoal, inclusive, quando eles vão fazer edit, eles sempre usam edit dessa... Das poses que ele vai fazer aqui em 1980. E, realmente, tipo, o físico dele já é impressionante, mas, cara, é... O jeito que ele posa é muito... Muito... É... Não sei dizer, não parece real, sabe? De tão... Porque ele não fica parado, não é... Ele não fica travado nas poses, sabe? Cara, eu acho... Eu não consigo desassociar o Mentor. Sabe aquela pose que ele tá paradinho com os braços pra baixo? Sei. É... Uma vez, acho que eu vi um meme que era, tipo, essa pose escrito mãe, tô cagada embaixo. Eu não consigo desassociar. Eu sempre... Ah, que merda, cara. Ele parece muito que ele tá, tipo... Tá ligado? Olhando assim, mãe, tô cagado. É. Coitado. É, a pose que ele é mais famoso é quando ele tá com aquele... Com os braços, assim, meio... Estendido, né? Pro lado. É. É a pose mais famosa dele. Vamos deixar um questionamento pro ouvinte, pra gente ter mais engajamento nos comentários. Ouvinte, você acha que o Mendes devia ter ganhado do Zayn, sim ou não? E você acha que ele devia ter ganhado do Arnold, sim ou não? Vamos descobrir se o ouvinte é... É, ele mesmo. Fã do Mendes, irmão. Fã do... Fã do Zayn, né, cara? Tem que ser muito... É. Muito... Tem que gostar muito do Zayn pra falar que ele ganharia do Mendes. Tipo, eu gosto do Mendes e eu não acho que ele merecia ter. Tipo, obviamente não merecia. Igual eu disse, sei lá, é o que eu falei, um peso pena ganhado um peso... Um peso pesado no boxe. Eu acho que realmente perseguiu um pouco o Mendes, mas pra ele no fim valeu a pena, né? Ele ficou muito famoso, então... Ah, irmão. Olha, tipo, no post-mortem dele, beleza. Ok, o cara realmente ficou famoso, mas você vê o resultado da vida dele, tá ligado? Tipo, o resto da vida dele o cara virou um alcoólatra, um drogado. Tem a teoria que ele ficou gay depois. Caralho, aí é realmente triste. Não. É realmente triste. E tem embasamento, tipo, o cara, o Arnold, realmente não... eu não sou, tipo, o heavy dutch e tal, tipo, seguidor do Mendes, mas realmente o Arnold arruinou a vida dele, querendo ou não. Tipo, ok, ele tá famoso agora pra caramba. Tipo, com certeza o shape dele hoje em dia é mais repostado que o do Arnold, inclusive. Eu acredito. Eu acredito. No ápice, hoje em dia. O foda é que ele não pegou essa parte, né, cara? Porque ele já morreu, né? Ele não vai... Pô, velho, o Tom Pletsch fala disso que, tipo, ele ia pro... lá pra academia e, tipo, no momento ele tava deitado na rua, tá ligado? Bêbado, com garrafa de cerveja do lado. Tipo, o cara acabado, total. Tava gordo. Quando que o Tom Pletsch competia? A gente pode falar dele, inclusive, ele é bem famoso, né, né, Deco? A gente vai falar dele, justamente. Essa é a hint, é a dica que eu dei pro ouvinte. Que a gente vai falar agora em 81. Mas, só isso, entendeu? Tipo, o Maidster ficou arruinado, entendeu? A vida dele foi muito ferrada. Então, aconteceu com ele o que acontece com a maioria das pessoas, assim, talentosas, talvez, das suas eras, tipo, realmente, que vão contra o mainstream que eles acabam sendo conhecidos mais depois da morte, né? Leonardo da Vinci era assim. Mas, vamos pegar, tipo, você não gosta do Revdut, mas comparado ao 4 de 12 da época, você não acha o Revdut melhor? Ah, cara, sim. Mas, tipo, a gente não pode, talvez empiricamente hoje, mas, tipo, na época, tipo, o Maidster usava a mesma coisa que o Arnold, tá ligado? E, tipo, ok, o shape do Maidster é muito bom, é, mas o do Arnold, tipo, no prime também era muito bom. Eu acho que o Arnold no prime ganha do Maidster de 80, mas o Arnold de 80 não ganha do Maidster, sabe? Você conhece, você sabe do volume que o Arnold fazia, cara? Você já pegou o programa do Arnold pra ver? Cara, já era muito bom. É um bagulho absurdo. Tipo, assim, o treino, o treino, assim, que vai e parece normal com os dias que a gente conhece, é o treino de perna dele. E todo mundo usou a perna dele. Então, qual a ideia aí, entendeu? O Arnold podia ser muito grande se ele treinasse bem, tipo, seguindo o que a gente tem hoje em dia. Ele poderia ser muito melhor. Esse é o meu ponto, entendeu? Será? Será que não? Tipo, eu não tô vendo do ponto de vista moderno, eu tô vendo do ponto de vista da época, sabe? O que que prova na época que o Heavy Duty era melhor? Nada. É, não, sim. E também, se você for ver, se você for ver, o Maidster construiu o treino dele, a maior parte do físico dele com o treino normal também não foi com o Heavy Duty. Então, exatamente. Não, o Maidster treinava com o Arnold. Inclusive, na verdade, não sei se, é uma curiosidade aí, o Arnold, ele foi, ele treinou o Heavy Duty com o Mendes por um mês juntos. E ele não gostou, ele falou que ele não viu, ele não viu o resultado. Claro, ver resultado em um mês é foda também. Mas, ele tentou. Tá ligado. É, vamos passar para o próximo? Pode, 81. Podemos, vamos lá. 1981, quem ganhou foi o Franco Columbo, mais uma vez. eu acho que ele e o Arnold foram os únicos que conseguiram, tipo, ganhar e depois voltar, né? Tipo, ganhar, perder e voltar. E olha só, tudo por causa do Arnold, porque o Arnold realmente comprou a vitória dele. Cara, 81, quando, tipo, 1980 já foi, já foi controverso esse retorno do Arnold e tudo mais. e, em 81, o bodybuilding tava com perigo de, tipo, tomar uma crise, porque se fosse roubado ali também, as pessoas perdem a confiança e se você, se teu negócio perde a confiança, os teus patrocinadores caem fora. E muito patrocinador caiu fora. E querendo ou não, querendo ou não, o bodybuilding é um concurso, né? É, querendo ou não, é um concurso de beleza. Então, é meio subjetivo, mas você não quer algo que, não quer que pareça algo roubado, sabe? É, não pode ficar escancarado. Cara, cara, ficou muito escancarado em 80, 81. É, em 80, o pessoal já, tipo, ficou puto, porque o Mendes, ele ganhou nota perfeita de todos os juízes. O pessoal gosta de falar isso, que nenhum outro bodybuilding recebeu nota perfeita de todos os juízes no Mr. Link. Mas tem um porém, Tipo, a galera passa por ano porque eu era o Arnold, foda-se, então, é exatamente, pô, é o Arnold. E o Arnold, tipo, ele não tava no ápice, ele tava pior que o Mendes, mas, ele não tava num shape ruim, sabe? Tipo, ele não tava nem, tipo, por exemplo, no condicionamento, ele tava horrível, mas ainda era o Arnold com as inserções do Arnold, sabe? Tipo, ainda é um shape bom, não tem como. mas, cara, mas, cara, em 81, o Franco retorna e o controverso que o Franco retorna com o Gino como a chia, cara, no palco. E ele ganha, né? E o favorito pra ganhar, em 81, teve um monte de bodybuilder pequeno, assim, na época, tipo, sem nome, que vai tentar a chance dele, porque não tem nem o, não tem nem o, o nerd, o nerd do Mentzer, que sabia de muita coisa. Inclusive, cara, por que que o Mentzer não competiu em 81, eu não sei. Ele provavelmente foi destruído pelo, pelo, pelo 1980, ele falou, cara, ficou desiludido, né? É porque ele teve, ele teve dois anos que era pra ele ganhar, né, cara? Tipo, o do Arnold e do Zayn, então, eu acho que ele desanimou, né? Falou, ah, foda-se. É, e, então, cara, em 81, e também, graças a Deus, cara, imagina, imagina-se o Franco Columbo ganhando do, do, do Mentzer, cara, em 81, que é bem possível, mas enfim. Tá, então, você não tem nem o Mentzer, que era um favorito por uma década, o Arnold também não vai voltar, caiu fora, é, ele só ganhou por ganhar mesmo, é, não sei por que que ele quis ganhar em 1980, sacanagem, o, é, o Zayn, também sumiu, se não me engano, ele vazou, depois dessa época, então, tipo, você, resumido, você abriu um vácuo em 81, aparente, aparentemente, um vácuo, pra você, você tentar ser o top 1, e na época, quem tava, tava sendo o favorito da época, era o Tom Pletz, né? Então, se quiser comentar do Tom Pletz, que é uma figura, muita gente gosta. O Tom Pletz, ele é tipo o Mike Mendes, só que ele conseguiu aproveitar a fama, né, porque ele não ganhou, mas hoje em dia ele é muito conhecido. É, isso que eu ia falar, inclusive, mas eu ia deixar mais pro final, mas tanto faz, olha, tipo, o, o Tom Pletz, ele fala, ele afirma que a melhor coisa que ele fez, é que a melhor coisa que aconteceu na vida dele, foi perder o Mr. Olympia de 1980, porque era pra ele ganhar, todo mundo viu que ele ganhou, que ele ganhou mesmo, e quando ele ficou em segundo lugar, e o Franco Colombo chegou em primeiro lugar, com aquela genecomastia, com umas pernas, cara, se você vê as pernas do Franco Colombo, tem uma hora que eles ficam do lado a lado, as pernas do Tom Pletz, cara, a massa do, não tem, tipo, não tem, não tem comparação, e, enfim, e ele ganha, tipo, cara, é sério, o palco todo, quer dizer, a plateia toda ficou, tipo, vai anos, né, ninguém acreditou que ele não, quero, quero deixar um elogio, eu tô vendo as fotos de 81, o palco, quando era um fundo preto, tudo preto, era mil vezes melhor, puta que pariu, sem comparação com hoje, eu concordo, é, eu concordo, e, e, e tanto é que, tipo, só, que eu me lembro, só o Tom Pletz foi complementar o Colombo, o resto do, o resto do, dos, dos competidores, no momento que eles escutaram que o Colombo ganhou, ou melhor, que o Tom Pletz ficou em segundo, eles vazaram, cara, eles vazaram do palco, vazaram do palco, não cumprimentaram o ganhador, e não cumprimentaram o juiz, os juízes. O que, o que é um pode deixar uma, uma mensagem pro ouvinte, pra aproveitar as oportunidades, cara, o menos ele tivesse aproveitado a oportunidade, provavelmente ele seria considerado o maior treinador hoje em dia, que já existiu, Exatamente, cara, tipo, você não pode olhar pra sua vida, ver que aconteceu alguma coisa imprevista, e falar, ai, meu, ai, meu, a minha vida é tão ruim, meu, sabe? Cara, o Tom Pletz, ele literalmente perdeu um ano da vida dele se preparando, mais, né, porque ele, pô, literalmente competia, só, e, foi tudo arruinado, mas ele aproveitou e, tirou, e não foi, e não foi um ano assim, treinando, tipo, igual, sei lá, ah, eu não consigo pensar em alguém que não, tipo, é um ano treinando igual, psicopata, cara, você vai ver os vídeos dele treinando, é só ver, o cara fazendo barra, o cara parecia um, um maluco fazendo as barras, cara, porque tem, pode, pode não ser, não sei se você sabe, da história, posso falar da história da ex dele, que, tipo, traiu ele, não traiu ele, tipo, é, tipo, abandonou ele, tipo, ele tinha uma namorada na época, que ela largou ele, é, pra ficar com o Jim Partner dele, o Jim, o, tipo, o cara treinava com ele, e, e, tipo, não só isso, ela treinava com o cara, na mesma academia que ele treinava, caralho, então, imagina a cabeça do maluco, tá ligado, ele conta isso, foi a maior motivação dele, por isso que ele treinou um ano igual um psicopata, fazendo aqueles lag extension maluco dele, e o resultado tá aí, o shape do cara é mais bom, só que aí, ó, o Tom Pets, ele sempre foi uma, apesar disso, apesar desses acontecimentos na vida dele, ele sempre foi uma pessoa muito positiva, então, ele conseguiu aproveitar, vamos dizer assim, entre aspas, a tragédia que ele aconteceu, porque ele falou, cara, todo mundo viu que eu fui injustiçado, é, e logo eu vou ser mais conhecido que o Frank Colum, e realmente, eu acho que dessa galera das antigas, tirando o Arnold, o Tom Pledges e o Mendes, são os mais conhecidos hoje em dia, o Zane também, mas o Zane, a galera só usa foto, não fala sobre ele, não, porque não tem muito o que falar dele, não tem controvérsia, fora essa dele ganhada, só isso, não tem ele treinando bem, assim, não tem nada, muito dele assim, caralho, muito bom, o que, ó, uma curiosidade do Frank Zane, muito boa, é que, tipo, hoje em dia, o cara tá no shape, se você procurar aí, ó, peraí, tem uma foto dele, acho que 2004, né, que ele tá bem no shape, é, se você procurar aí, Old Frank Zane, tem uma foto, é, é, 2007, procura aí, Frank Zane 2007, o cara tá, o cara é o velho mais shapeado, que eu já vi, mas o Tom Pledges, hoje em dia, hoje em dia, eu não sei se ele tá vivo, na verdade, mas é, até um pouco tempo atrás, ele tava no shape, ele tá, ele tá, ele tá de boa, se eles morressem, se eu ia ficar sabendo, coitado, mas ele tá no shape, ele tá com as pernas boas ainda, ele só tá com os problemas aí, tipo, ele tá bem feio, assim, é, tipo, alô, peraí que o galego, se mutou, voltei, 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 a gente tá tendo, é, problemas técnicos, voltei aqui, enfim, não, que o Tom Pledges, ele tem um problema na mandíbula agora, tipo, não fecha direito, algo assim, irrelevante. E ele, ele ficou, ele ficou com uma cara de tiozão cachaceiro, né, cara? Exatamente, é, por causa disso, inclusive. Caralho. Tá, podemos, podemos passar pro próximo, o próximo não tem muito o que comentar, né, é só, tipo, literalmente, o cara com o shape mais feio que já ganhou, o Chris Dickerson, mas a gente já falou sobre isso, se você quiser um shape que não seja desse cara. É estranho, né, cara, porque, tipo, ele é shapeado, só que eu, tipo, eu não iria querer ter o shape dele, sabe? É, as proporções dele, as inserções são meio esquisitas, da perna, do braço. É mó estranho, cara. Porra, cara, não tinha ninguém melhor que o físico. Eu acho que depois de 81 e 80, que a galera viu que foi meio roubado, meio que a galera desistiu, tipo, falou, ah, não vou competir. É, exatamente, isso que eu falei. Tipo, teve uma crise, sabe? E se você não tem atleta bom, o patrocinador cai fora. Então, era uma bola de neve. Essa pose da galera fazendo a saudação romana é muito boa, né, cara? É. É aquela pose que o Arnold ensina pro noirinho no Pump Iron, que ele coloca a mão e fala pro noirinho lá na mão dele. Eu sei, eu sei. Essa cena é muito clássica. É isso que eu falo, o Arnold, ele é o... Pra mim, o Arnold, ele é... Eu nunca vi alguém fazendo essa pose do Arnold, então, pra mim, ele é o... Ele é o que iniciou essa pose aí. Eu nem sei o nome dela oficial. Pra mim, é literalmente saudação romana. É, e depois vem o Lee Hennie, né, que o Lee Hennie tinha um baita físico, né, cara? Ele foi o... Ele e o Coleman, só que ganharam oito vezes o Olympia. Oito vezes? Peraí, o... Peraí, o... Ah, não, não, peraí que eu tô pulando. Eu tô pulando aqui. Depois do... Depois do Chris... Eu já achei que o Dickerson... Eu já achei que esse filho da mãe, o Dickerson ganhou dois... Dois... Não, então. Ele ganhou... Ele ganhou o de 82, e depois vem o Samir Banu. Samir Banu. Eu não tenho nada de interessante pra falar dele. As costas dele é interessante. É, eu não tenho nada pra falar sobre ele, só que um tempo atrás, ele tava dando dica pro Ramon. Uma corotada bem aleatória. Mas é só isso. Ele parece o Mendes, e ele é 2.0. Porra, que bosta. Esse cara dando dica pro Ramon. Caralho. É, bem aleatório. Merda. É, só isso que eu tenho que falar. Isso. Mas o físico dele era bom. A foto dele é boa, ele realmente mereceu ganhar. Tô vendo. Realmente mereceu ganhar. Parabéns pro Samir Banu. A cara dele é engraçada. Realmente, ele parece um árabe aleatório. Tá. Ele é o rádio choppã das antigas. Aham. Daí depois vem o Lee Hennig, que ganhou... Eu também não tenho muita coisa pra falar do Lee Hennig, não. Só que ele ganhou oito vezes, e o físico dele realmente era difícil de bater. O shape do cara era bom. Demais. Tipo, o cara era grande e condicionado. O condicionamento dele era muito bom. Tanto que ele parece que não tinha nenhuma competição, né? Era só ele. Exatamente. Exatamente. Por muito tempo. Tanto é que ele vai só... Ele só vai querer parar quando ele ver a próxima geração, que é o Dorian 8. É. Ele vê o Dorian chegando. O Dorian acho que fica em segundo no primeiro Olympia, né? Daí depois o... Ele... Sim. Daí o Lee Hennig para. É. Cara, ele soube aposentar, né? Foi esperto. Exatamente. Na verdade, o Lee Hennig, em geral, ele é muito inteligente. Ele fala algumas bobageadas, que eu já vi em vídeo short, assim, mas... A maioria das coisas que ele fala, ele é legal. Cara, eu vou falar... Eu não sei nada dele, cara. Eu nunca vi nem ele falando. Sério? Ah, cara, assim, ele falou algumas coisas, por exemplo, umas coisas interessantes, tipo, na época dele, as máquinas todas eram uma bosta. Então, tipo, ele fala... Claro, hoje ele manteve o preconceito, porque ele lembra das máquinas da época dele. Porque, tipo, as máquinas não conseguiam se adaptar ao tamanho. Tipo, era uma máquina e já era. Não tinha, sabe? A alavanca. Inclusive, eu lembrei de uma coisa aqui. Era o Lee Hennig ou era o Sérgio Oliva que fazia aquela dieta que era só carne? E leite? Nossa, cara. Não é o Gironda, não? Cara, eu não lembro. Acho que é o Gironda, né? Eu tô confundindo. Cara, eles são todos negros muito parecidos. Mas o Gironda não é negro. Não, o Gironda não é negro, não, irmão. Coitado do Gironda. Cara, eu tô confundindo com alguém, então. O Gironda é branco, irmão. É, o Gironda é branco. Cara, eu não lembro com quem que eu tô confundindo, mas tinha um negão que só comia carne e leite. Que defendia essa dieta. Ah, eu não sei se é o Lee Hennig ou o Sérgio. Talvez seja dos dois, né? Eu não sei. Enfim, né? O Lee Hennig é isso. O Lee Hennig, pra mim, ele é o que marca esse período de transição onde vai ficando cada vez mais valorizando físicos maiores, né? É. E eu acho que, tipo, não tem muito o que falar sobre ele. O cara era realmente muito bom. Soube aposentar e ele soube fazer uma carreira top. É, ele é inteligente. Até o Coleman teve esse problema aqui, no final da carreira do Coleman, ele começou a ficar com o físico bem feio. E teve as sequelas, né? É. Então, podemos passar pro próximo? Pode passar pro próximo. O Dorian Yates, que ganha a edição de 92, 93, 94, 95, 96 e 97. Ele ganhou seis Mr. Olympias. O Dorian Yates é um favorito da galera. O pessoal ama ele. Principalmente o pessoal do Heavy Duty. Porque considera se o... Se o Mike Mendes é o Moisés do Heavy Duty, o Dorian Yates é Jesus, tá ligado? Pra esse pessoal. É o escolhido pra levar o Heavy Duty pro mundo, ganhando seis Mr. Olympias. Segundo o método do Mike Mendes, né? Eu gosto bastante do Dorian Yates. O shape dele é muito bom. Tem os vídeos dele treinando, né? Do Heavy Duty, que é muito clássico. Quem nunca viu o Heavy Duty? Heavy Duty não, é... Como é que é? É o Blood and Guts. Blood and Guts. Imagina. É o 29 do vídeo sem Heavy Duty. É, eu tô... Eu olhei o celular e me confundi aqui. Cara, é muito bom, velho. E ele, o que a galera fala, foi quem começou a usar a insulina, né? Por isso que ele conseguiu apresentar esse físico gigantesco. Exatamente. As costas dele e panturrilha era incrível, cara. Puta. Panturrilha dele... O universal dele. É, panturrilha dele deve ser do tamanho do meu tronco, cara. Panturrilha gigantesca. Uhum. É aquele shape, cara, que partir do Dorian Yates, tipo, pessoalmente, eu não iria querer ter esse shape. Sou gay, ouvintes. Não sei. Ele tem a cintura bem quadrada, né? Querendo ou não. Uhum. Mas ele compensava com uma dorsal gigantesca, então... Que aí ele foi reparando, entendeu? Ele também foi bem inteligente no começo lá, quando ele perdeu... Ele perdia os campeonatos. Ou ficava, tipo, ficava em segundo e tal. E ou... É... Ou ele ficou em segundo pro Liraine. Tipo, ele perguntava pros juízes o que que faltou. E os juízes falavam. Ele recebia o feedback dos juízes. E ele treinava até morrer. Então, inclusive, a dorsal foi um bagulho desse. A dorsal, no começo, era o problema dele. E ele treinou até morrer. Hoje em dia... Hoje em dia, ele tá vendo de boa, né? Literalmente vivendo. É, não. Ele tá tranquilo, né? O cara não tem nenhuma sequela, não. Usando muita droga. E... Ah, e tem toda aquela... Cara, realmente é lojorges aqui, treinem. Porque a gente tá falando de treinem, do nada é o mito uma jorjada, né? Mas... O... 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 O Dorian Yates é outro daqueles bodybuilders que o pessoal fala que é our guy, né? Porque... Ele já falou algumas paradas que ele não acredita e tal? É verdade, tem a parada do... Segura guerra, né? É, tem isso aí, verdade. Realmente. Inclusive, eu vi essa entrevista, o jornalista, ele fica todo ofendido. E o... E o... O Dorian Yates não percebe. E ele tá zero voto. E ele só fica falando Do your research, man. Do your research. É, e... Inclusive, apesar disso, ele se casou com uma brasileira, né, cara? Se eu não me engano. Ou uma... É verdade. O Dorian é casado com uma brasileira. É verdade, realmente. O Dorian se casou com uma brasileira. Literalmente, um de Los Rores aqui. Caraca, mas é uma brasileira muito mais nova que ele. É bonita, pelo menos. Cara, eu não sei. Você não ganha não, né? Tem foto dele com muita mulher. Eu não sei qual que é a esposa dele, na verdade. Procura a Dorian Yates esposa. Boa, a esposa tá no shape. Eu pensei, Dorian Yates wife. Brasileira Gal Ferreira. Ah, sim, 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 sim. É. Ela compete também, pelo visto. Cara, eu li a brasileira e não teve como se apaixonar. Literalmente se rendeu as pardinhas do Brasil. Embora ela é. Ela usa coisa, né, obviamente. Porque compete. É. Não sei se é... Não é bem em minha praia, né, mas enfim. Você vê que tem umas fotos que... Foto of the season, sei lá. Cara, é... Mas é da praia... Enfim, o Dorian Yates se casou literalmente com uma bimbo brasileira aí. O Dorian Yates não tinha nenhum adversário, né? Famosa. Não. Só o Lee Hayne, né? Que ele perdeu. E depois ele destruiu. Interessante, né? É que parece que realmente um dos efeitos das crises de 80 e 81 é que quando chega um cara bom, de verdade, ele acaba, tipo, com a competição e não tem muito o que fazer. É. A não ser quando aparece um cara, tipo... Melhor que ele. Não, mas um cara que, mesmo sendo pior, tem uma história boa, tipo o Jay Cutler. É, não, mas... Pera aí, o Jay Cutler ganhou, né? Mas ele demorou muito tempo pra ganhar, né, cara? Demorou, não. Mas a história dele é muito boa. Mas enfim, vai. Vamos avançar no... Depois vem o... Vem o Rony Coleman. Ele ganhou 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005. Cara, nem sei... Nem tem o que dizer do Rony Coleman, né? Que os ouvintes já não viram. O cara é gigante, o cara é um monstro. Inclusive tava aqui no Brasil, né? Tava aqui no Brasil recentemente. Tava agora pouco. É. A gente faltou comentar isso, né? O Cariani lá com aqueles acrim. Cara, é muito engraçado o Rony Coleman, tipo... Ele tava zero fodas. Literalmente zero fodas. Ô, não. E o... O Rony Coleman elogiou o shape do Júlio Banestrinho, hein? Você foi molgado agora. Cara... Não, cara. Literalmente, eles estavam perguntando o shape pro Rony Coleman. Segundo o Rony... Ele tá tão zero fodas que ele falava que todo mundo ia ganhar o Olympia ali. Ele tava cagando pro... pro negócio. Ele falou assim que o... O Júlio não... O Júlio falou que não tava fazendo dieta, daí ele falou... Hmm... Looks like you're on a diet. Quem tá on a diet? Ele é muito engraçado, porque ele... Ele é uma pessoa muito simples, né, cara? Sim. A história dele também é boa, né? Ele literalmente não entende nada de bodybuilding. Ele só tinha o melhor shape. O cara... O cara é o meme do ouvinte, só que ele deu certo, né? Vou levantar pesos, comer comida e ficar no shape. É. Mas, tipo, se você perguntasse pra ele qual a melhor metodologia, literalmente ele não sabia, não sabia nada. Ele não... Não parava pra estudar. Ele ia falar... You know... Lift some heavy ass weight. Aquela entrevista dele com... Caraca, com o Joe Rogan, que ele fala... I use some the balls, some test. É muito engraçado aquela entrevista. Yeah. You know, some basic stuff. Aquele sotaque dele com a vozinha fina. É, não. Mas ele é muito carismático, né? Tanto que a gente tá falando as frases dele em inglês. E o pessoal conhece as frases dele em inglês aqui, né? Ele é muito engraçado, cara. E... Hey, buddy! Bye, bye! A gente pode falar de outro cara que ficou famoso na época dele, mesmo sem ganhar. Que é o Levrone, né, cara? Calma aí. Calma aí. Vamos... Antes, só queria terminar de comentar do... 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 Do pezinho aqui, que, tipo, ele era... Ele era policial também, né, cara? É. Tem aquele vídeo dele prendendo a galera que é muito engraçado. Cara, é muito assustador, cara. O shape dele de um uniforme policial, cara. Ele usava aqueles shortinhos. A sorte dele é que a polícia lá usa shortinho, né? Short. Ele comeu numa armita durante o... Durante a sala ali dos policiais. É muito engraçado. Aham. Enfim, vamos falar do Levrone. Cara, o Levrone... O Levrone ficou famoso, né? Nos últimos anos. Vai dizer que não. Ele tá vivo ainda do Levrone? Hã? Tá vivo ainda do Levrone? Tá, tá vivo. Tá vivo. Nenhum desses caras morreu. Ele tá aproveitando a fama dele? É, algum... Ele tá aproveitando a fama dele? Ah, cara, o pior é que ele é, tipo, ele é igual o Menzer, só que não tão... Não tão exagerado, sabe? É. Então, tipo, ele tem um ressentimento contra ter perdido, assim, o Ronin Cole. O foda é que é o Colin, né, cara? O foda é que é o Colin, né? Não, mas tinha uns anos lá, 2000, né? Que ele... Que o Levrone acreditava que ele devia ter ganhado. E, cara, o shape do Levrone é muito bom mesmo. Tipo, realmente muito bom. Eu não tenho o que criticar. E ele não focava só no fisiculturismo, né, cara? Ele tinha uma banda dele fazer, tipo, turnês... Não, cara, ele tinha uma... Ele tinha uma banda de rock e... Não. O Levrone é um caso especial porque o cara parava de usar. Ele não usava nada por seis meses. E não treinava, né? O off-season do cara... Não dietava. Não. Tipo, o cara não tinha off-season, não. O cara começava a usar coisa e comer... É... Tipo... Na véspera, assim, da preparação, tá ligado? Fazia a turnê com a sua banda e daí voltava e voltava a treinar com o Mitchell Shape. Literalmente, Bessie. Não, cara, o cara é muito bom. Tem dites dele aí que a história dele também é muito boa, né, cara? Que ele perdeu os pais dele muito novo e ele foi adotado e... Tipo, a única coisa que ele dava a paz mesmo era academia, sabe? Tipo, o pessoal zoava ele, cara. É pesado. O pessoal zoava ele que ele não tinha pai. Sendo que o pai dele, tipo, morreu, tá ligado? Não é abandonou ele. E o cara... E ele tinha um problema de... Ele tinha um problema de alcoolismo também, não tinha? É, sim, algo assim, né? E, claro, também, olha a vida do cara. Então, o cara tinha tudo pra dar errado e menos assim o cara realmente foi bravo. Ele não... Ele... Pra mim, ele devia ter ganhado o Mr. Olympia lá de 2002, acho. E... Mas, cara, hoje em dia, tipo, ele tá velho já. Ele não tá igual o Mentzer, que tá... tipo, se afundou nas drogas ou coisa assim. Porém, tipo, ele tá careca e... Tá meio triste, assim. Mas ele virou... O que que tem de ele tá careca, cara? Coitado. Ah, cara, ele é meio feio. Tipo, o cabelo de Ronaldinho Gaúcho ajudava ele, mas... Não, independente. O que eu tô dizendo é ele tá mais velho e careca, assim. É... Ele tá com uma cara, assim, que tá meio triste. Mas, tipo, ele virou aquele arquétipo de... de velho... velho sábio, sabe? De velho mestre. Então, tem uns vídeos dele muito bons de fazer... Tipo, fazendo umas dicas pra rapaziada que tá meio perdido na vida. Tipo, mais jovem mesmo. Tipo, ah, tá na universidade. Tipo, What is your purpose? Se quiser ouvir te procurar isso, Purpose... É... Levrone, Levrone. Muito bom. E, enfim, ele ficou muito famoso hoje em dia, tipo, é... Aqueles edites do filme dele, né? Do Maryland Muscle Machine. Bom demais. Bom demais. Nessa época, a gente pode falar também, começou a ter aqueles VHS, né? Que o pessoal gravava. É. É, exatamente. Aham. Teve, sim. E o Maryland Muscle Machine é um deles. Tinha mais alguém que batia com o Rony? Tinha bastante, cara, né? Tinha aquele baixinho que tem os braços grandes que eu esqueci. Depende de que ano. Como é? Aquele baixinho loirinho. Caraca, me fugiu o nome dele, cara. Ah, o Lee Pritch? É, o Lee Pritch? Ele batia contra o Coleman também, não? O Lee... Cara, sim. O Lee Pritch, velho, ele tem outra história muito triste. Eu não quero me delongar muito, porque... Tipo, é o Lee Pritch. Ele tem toda uma treta. Ele tem toda uma treta com a federação, né? Exatamente. E na vida pessoal dele mesmo, né? Tipo, cara, eu não entendo exatamente, mas parece que o pai dele era gay. Ou bi. E, tipo, o pessoal zoava ele na escola. Que o pai dele era viado. E ele começou muito cedo, né? Na academia. Não, exatamente. Isso que eu ia falar. E, tipo, mesmo quando ele estava na escola já, ele já tinha que, tipo, raspar... Raspar a perna porque ele ia subindo pro palco. E daí o pessoal zoava ele disso também. Tipo, falava, ah, você vai virar igual teu pai. Você vai virar um viado igual teu pai. E depois que ele ficou famoso, o pai dele meio que desonrou ele. Porque ele colocou Pritch no nome, né? Que é padre. Mas era um nome de estágio. Mas, tipo, ele colocou no nome dele e o pai dele ficou puto. Não gostou. E daí desonrou ele, velho. Tipo, olha como deve ficar a cabeça do cara, né? Depois disso. E mesmo assim, o cara foi muito bom. Ele ficou muito famoso, né? Ele soube aproveitar a fama também. Ele, sim. Tem até um vídeo engraçado, né? Que é um vídeo, tipo, meio recente, assim, dos últimos Olimpias. Onde ele e o Levrone se acham, assim, no meio da multidão e começam a conversar, assim, com o cameraman. Caralho. E a gente pode falar também do inimigo número um do Coleman, né, cara? O Jake Cutler, que é o próximo que vai ganhar. Que teve toda aquela... Toda aquela luta entre eles, né, cara? Cara, irmão, o Jake Cutler, ele lutou uma guerra, contra o Rony Coleman. Todo ano, cara. Todo ano ele perdia e todo ano ele voltava melhor. E é bacana porque eles tinham, tipo, uma questão de amizade também, né? Exatamente. Algumas vezes eles treinavam juntos. Eles não se odiavam, assim. Eles realmente eram rivais, assim. Goku e Vegeta. É. E tem até aquela cena de quando o Jake Cutler vai ganhar a primeira vez. Que ele não entende, né? Tipo, anuncia o que ele ganha e ele fica meio em dúvida, né? Sim, exatamente. Ele fica meio triste, assim, com o Coleman. E tem uma controvérsia nesse... Vamos pular já pra ele? Que o Jake Cutler ganha 2006, 2007, 2008... Ah, não. 2008 ele perde. 2008 ele perde. Ele perde? É. 2006, 2007 ele ganha. Cara, depois do Jake Cutler eu não sei nada. Eu também não sei quase nada. Mas, tipo, 2006, 2007 ele ganha. E a primeira vitória dele deixaram vazar pro Rony que o Rony ia ficar em segundo, tá ligado? Sim. Então dá pra ver no palco que o Rony Collin tá bem, tipo, meio tristão, assim. Sabendo que ia perder, né? Mas é claro, tipo... Porra. É uma batalha ali, né? De anos. Mas, assim, eu não ficaria tão triste, assim, pelo Rony. Porque ele... Ele marcou... Cara, ele tá famoso... Ele é muito famoso. Apesar... Apesar dos malucos lá do Podpah fazerem bosta, falando... Esse corte é muito engraçado. Vamos deixar o podcast meio datado, mas o Rony foi no Podpah. E... Tipo, eu tava fazendo umas perguntas pra ele sobre quem era o melhor bodybuilding que já tinha competido. Bodybuilder, no caso, né? Não bodybuilding. Que já... Que já tinha competido. Só que daí, tipo... Eles estavam falando só de Open, que é a categoria do Rony. Daí... A galera do Podpah não sabe a divisão tipo Open, Classic, etc. E começam a perguntar de Classic e o Rony Collin literalmente não conhece ninguém da Classic. Cara, é, então... Tipo... Começa a perguntar o que você acha do Sebum. Não tem nenhuma pesquisa, não. Se você procurar... Se você procurar Rony Collin e procurar Chris Banstad e colocar um do lado do outro, acho que você consegue ver que... Não tem muita... Não tem muito embasamento. É, daí tipo, o Rony Collin fala... Eles, tipo... Eles explicam quem é o Sebum, o Rony Collin não entende. Só que daí... O Rony Collin fala que ele não tá no meio, né? Porque é outra categoria. Só que o pessoal do Podpah não entende. Daí o pessoal do Podpah começa a zoar, tá ligado? Literalmente doido de que ir. Ah, véi. Mas enfim... E qual o melhor bodybuilder pra você, então? Agora que a gente... Eu acho que a gente pode terminar no Jake, que eu lembro você quer ir até o mundo moderno. É que eu acho tão... Tão meio pago, né? Cara, vamos até o Phil Heath. O Phil Heath é bom ainda. Ah, é verdade, verdade. Não, não. Eu esqueci do Phil Heath. É. Coitado. Eu também sempre esqueço dele, mas ele ganhou seis ou sete, né? Ele também é muito bom. Sim. É... Caraca, eu perdi totalmente o Phil da meada. Esqueci o que eu tava falando. Você tava falando do Podpah, mas vamos avançar agora. A gente tava em dois... A gente tava quando o Jake Country ganhou. É, mereceu, né, cara? Ele... Pô, ele batalhou pra caralho. Foi a... É a maior... Maior história de... De rival do fisiculturismo, né, cara? Sim. Acompanhar isso na época devia ter... Devia ter sido muito bacana, porque... Cara, provavelmente quem morava aqui no Brasil só tinha... Só tinha notícia disso na época do evento, tá ligado? E... Todo... Devia ficar esperando. Ia ser uma coisa muito bacana. Pois é. Tem aquelas fotos do... Do Jake Country gordão, né? Que é muito engraçado. Aquelas... Os caras já... Já chamaram de... Literalmente eu, porque eu falei que eu tava... Tava gordão lanches no... No Natal. Tipo, comendo pra caralho. E tem a foto mais... Uma das fotos mais famosas do fisiculturismo, que é quando ele faz aquela... Ele, tipo, bate o quadríceps e... Tipo, roda o quadríceps e deixa ele duro. Sem seguir. O estompe, né? É. O estompe dele. O estompe. É engraçado, porque... Sempre essas poses de quadríceps que ficam famosas. Tipo, o Tom Pletz, ele faz algo parecido no 81, sem querer. Que ele faz como se ele estivesse limpando o quadríceps. Sabe? É, muito boa. Tirando a poeira do quadríceps e daí, pá! Ele contrai o quadríceps. Essa pose do Jake Cutler é muito foda. Muito foda. Aham. E eu acho que os dois foram improvisados. Não foi algo... É. Que eles treinaram antes. E ele tava com o cabelo igual do Super Saiyajin na época, né? Tava amarelão. Nossa, muito foda, cara. Literalmente eu. Se fosse pra ter um shape dos modernos, seria o do... Seria o do Jake Cutler. Realmente. Cara, se eu tivesse uma academia, eu colocaria essa foto na parede, tá ligado? As academias boas mesmo tem essa foto, cara. Cara, a minha academia é muito aleatória porque ela tem foto do Ronnie Coleman e do Branch Warren. Sabe o que é o Branch Warren? Não. Ele era um cara que treinava nessa época também que tipo, ele é realmente grande só que ele treinava que nem é maluco. Ele pegava muito peso e fazia tudo pela metade, tá ligado? Deixa eu ver. Warren... Como é que escreve essa merda? Branch? Tipo de Branch press, só que com R. E Warren de... Não, não, eu peguei a chefe. De Morse. Caralho, é. Esse cara, tipo... Eu acho que o Norm, quando ele pensa em bodybuilder, maromba, em pensa em maromba, esse cara é a visão padrão. É. O cara vai padrão que tem. E é muito aleatório ter ele na minha academia. É uma coisa... Acho engraçado. A galera que vai lá nem deve conhecer ele a metade, as manhãzinhas. Uhum. Enfim, é isso aí. Acho que eu não tenho muito o que falar do Jay Cutler, né? Eu não sei muito da história dele, na real. Não, não. Hoje em dia... Hoje em dia ele é tipo comentarista, né? Ele é tipo comentarista. É, e eu... Não, ele tá muito bem. Zero sequelas. Comparado com o Rony, ele tá tranquilo. Ele soube quando aposentar. Na verdade, ele parece jovem. Ele parece jovem ainda. É, ele tá com baita shape ainda. Eu digo também pela cara, sabe? Tipo, não tem ruga nem nada. É, o cara soube... O Rony parece que tem 80 anos. É... Podemos falar também do... Tipo, o Jay Cutler ganhou em 2006, 2007. Depois quem ganhou foi o Dexter Jackson. Vamos ver. Sabe quem é esse cara? Tô vendo ele aqui. Não, não conheço ele. Fala aí. Esse cara, ele competiu muito. Mas muito, Olympia. Tipo, até esses tempos atrás, ele ainda competia, pra você ter ideia. Acho que ele chegou a competir com... Com 48 anos, ele tava competindo ainda. Nossa. E com 48 anos, ele tava indo pro Olympia. E ele... Agora? É, agora? Tipo, o cara, ele não liga, né? Do nome dele, né? Tipo, foda-se. Perdi 22 Olympia, mas ganhei 1. Não, mas tipo... Mesmo muito velho... Ele já ganhou o Olympia muito velho, entende? Ele tava indo antes dessa época. Antes dessa época, ele já competia muitas vezes. Sim, sim. Tipo, ó... Ele ganhou em... Em 2008. E ele nasceu em 69. Nossa. Então, ele já era velho, né? Quantos anos que ele tinha? Eu não sou bom de conta. Mas a conta é, em 2008, em 1969. Deixa eu... Deixa eu fazer agora aqui. 2008... Menos 1969. Gente, é 39 anos. 39 anos. É, 39 anos. E ganhou o Olympia com 39 anos. É. Eu acho que ele foi o cara mais velho que ganhou o Olympia. E o shape dele era bom. Não era ruim, não. Tanto que ele competiu até esses tempos atrás. A galera conhece ele como o Imorrível, né, cara? Porque o cara tá há muito tempo competindo. E tá vivo. Cara, legal. Pra mim, ele é, tipo... Ele é o contrário. Ele é o... Antítese do Lee Haney, né, cara? Tipo, se o Lee Haney é esse cara que... Ah, soube aposentar, não perdeu um Mr. Olympia. Esse maluco é uma antítese. Foda-se. Ele mora o Mr. Olympia pra caralho. Foda-se. Se eu... Tô manchando meu nome, né? Porque eu tô perdendo tudo. Cara, mas eu acho que... Eu acho que chegou num ponto que, tipo... Hoje em dia, ele é famoso por ter competido muito, sabe? Porque é difícil alguém conseguir... É, é bom. Por exemplo, alguém conseguir ir no competir, se manter no auge, de 2000 até 2015, tá ligado? Uhum. São 15 anos conseguindo essa competição, se classificando... Mas é lá fora, né? Porque, ó... Mas esse cara é aleatório, né? Então... É, tipo... Porque, tipo, no próximo ano, o J4 ganha de novo. Mas é, tipo, ele sempre tá ali, tá ligado? Ele sempre tava ali e quando alguém vacilava, ele ganhou, tá ligado? Quando alguém vacilou, ele ganhou. Cara, mas ele só apareceu pra acabar com o streak do J.C.U.T., né? Depois o J.C.U.T.U.T. Porque em 2009 ele ganha. É, em 2010 também. Nossa, filha da puta. Mas é um cara bacana, um cara que nunca desiste, né, cara? Tá sempre ali. E agora, quem ganhou em 2011? É o Phil Heath. Em 2011, é, vem o Phil Heath. Que vai ser o último que a gente vai falar, porque depois vem uma galera aleatória que é meio... Ah, meio chato. Não, não. Eu... Eu já não digo tanto. O Sean Rodey dá pra gente falar ainda, inclusive, porque ele... Né? Tem umas tretas aí. Uns problemas. Não, não conheço. Aí você fala. Tá, eu falo. Vamos lá. O Phil Heath, o cara é literalmente gigantesco. Embora ele não era tão grande, né? O físico dele é mais estético, né? É, é o que eu tô olhando aqui, cara. A cintura dele é finíssima. E ele... Pelo que o pessoal fala, tem Olympia que ele ganhou que ele tava com 100 quilos, então... Olha só. E diz ele... O cara é bravo. Ele ganhou o primeiro show dele só com testosterona. E ganhou o Olympia. Ah, achei que ele ia ser já igual o Ronny Coleman, falando que ganhou o primeiro show dele natural. Cara, e diz ele que ganhou o Olympia só usando testosterona. Daí acredita quem quer, né? Eu acredito, irmão. Não, eu acredito não. É. E ele foi ficando muito barrigudo, né? Diz ele que nunca usou insulina, mas é bem pouco provável que... Ah, irmão. Isso não acontece se você não usar insulina, né? É. Essa dilatação do barrigo. É bem difícil sem usar insulina. Então, pronto. Peraí, é bem difícil. Pra mim, eu nunca vi um caso de uma pessoa que ficou assim sem usar insulina. É. Ah, eu... O cara é o... Dá pra... Dá pra... Ah, eu deixo um... Uma parte de dúvida aí, né? Vai saber, né? Vai saber. Embora... Embora o Phil Heath, ele não era aquele cara que precisava ficar muito gordão, né? Porque ele não era um cara muito pesado, então... É realmente bem difícil. Mas acho que... É isso aí. Os braços dele eram muito incríveis, né, cara? Puta braço bom. Sim. Shape absurdo. Ele ganhou... 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Seis vezes? Ganhou muita coisa, cara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete vezes. Sete vezes. Ou eu tô contando errado? Não, sete vezes mesmo. O cara... Sete vezes. Literalmente... Bas-ed. Bas-ed. Conseguiu ganhar sete vezes. E vez ou outra, ele fala que... Ah, tem um... Fala aí, cara. Ele competiu contra o Tartaruga, né? Como é que é o nome daquele cara, o... Que parece o Jorlã? Tartaruga? Esqueci o nome. Esqueci, não parece o Jorlã. É, eu ia falar. É o Jorlã. É, ele parece muito o Jorlã. Caralho, me fudiu o nome. É o... Tipo, eu não vou procurar o Bodybuilder que se parece com o Jorlã. Cara, peraí que eu vou achar. Peraí. Tem uma foto que ele tá com ele junto. Que o cara foi... É, depois que ele perdeu pro Phil Heath, ele foi fazer filme. É... Foi fazer filme na Índia. Caraca, que dificuldade. Eu não sei, cara. Ah, o Kai Greene. O Kai Greene, Kai Greene. Ah, tá. É aquele cara que... Deixa eu ver. Ele parece uma Tartaruga Ninja, cara. É! Não, pra mim... Não, pra mim ele parece o personagem do Mortal Kombat com esse cabelo dele, velho. Parece também. Eu já vi ele. As costas do Kai Greene era muito boa, cara. Muito incrível. Não, pra mim o destaque dele é o cabelo dele. É, mas... Mas olha uma... Olha uma foto dele de costas. Tipo, a inserção dele é muito esquisita. Parece... Parece uma bunda do rarçal dele. Com todo respeito aí. Ouvinte que tava vindo na sala. Parece uma... E o... E cara, é, realmente. A barrigona dele, né? É. Os dois eram meio barrigudinhos, assim. Vamos terminar com o... O cara nasceu pra fazer o papel de filme, mano. O cara parece um monstro com esse cabelo dele. Ele foi fazer filme na Índia, cara. Ele tinha que ser o vilão, cara. Cara, eu não sei que... Eu nunca vi um filme dele que ele fez na Índia, mas ele foi lá fazer filme na Índia. Dizem que ele vive muito bem na Índia. Então, parabéns pra ele. Ah, cara. Eu vivi bem na Índia. Tá. Tá bom. Depois do... Do Phil Heath tem o Shao Rodin. O Shao Rodin, ele tinha um físico bom, cara. Ele ainda mereceu ganhar. Tipo, é um cara com físico bom. Quer dar uma olhada aí? Eu vou te contar a história... A história dele é a história mais triste do Olimpia, na minha opinião. 2014? Não, não, não. Perdão. Que ano que ele ganhou? 2018. Deixa eu ver. É, o Shao Rodin, né? Shao Rodin, Shao Rodin. Shao Rodin, Shao Rodin. Então, ele ganhou. Só que daí no ano seguinte... Ele recebeu uma... Uma denúncia de assédio. Assédio ou estupro. Alguma parada, assim, bem pesada. E daí ele não pôde mais competir no Olimpia. Bah! Então, ele nunca conseguiu voltar pra, tipo, defender a vitória dele. E acho que ele morreu em 2022. De problema no coração. Com 46 anos. Aí que tá. Será que é karma? Ele morreu com 46 anos. Eu tipo, até agora tava parecido os caras certinho. Só procurando o Mr. Olimpia e o ano. Aí eu procurei o Mr. Olimpia em 2022. É pra ser o Ramon e... Então... Não sei, ele morreu. Ele morreu. Ele não pôde voltar a competir pra defender a coroa, tá ligado? Ele não pôde voltar. Que merda. Mas, assim... Pô. Mas é fundada essa acusação aí? Então... Não me convite e foda-se. Eu acho a base de qualquer jeito. Mas ele tava conseguindo se defender da acusação. Ele prometia se, tipo... Mostrar que é inocente. Daí em 2021... Ah, você sacanearam pra cima dele? Em 2021 ele morreu... É. Em 2021 ele morreu com 46 anos de ataque cardíaco. Pô, cara. Imagina se isso acontecesse com o Neymar. Tipo, a primeira acusação que ele sofreu... Ele não poderia jogar futebol mais. Imagina. E ele tem toda uma história de superação porque ele era alcoólatra. Pô, é muito triste a história dele, cara. Imagina tu ganhar, tipo... Você ganha a maior premiação do teu esporte... E você não pode voltar a competir porque você sofreu uma falsa denúncia de assédio. Ah, mano. Ele que segue. É, acabou que... Ouvinte... Ouvinte tem que saber, cara. Principalmente hoje em dia. Na era que a gente vive hoje, cara. Tu vai ter que aproveitar e fazer marketing pra cima de, tipo, tragédia da tua vida. Tipo, você aproveitar a tragédia que tu vive e usar isso pra um bem, sabe? Cara, o foda é que a tragédia dele não dá nem pra converter em algo bom, cara. Porque, pô... Como que ele vai converter uma denúncia de assédio em algo bom, tá ligado? Ah, cara. Mas, tipo, é igual o Neymar, tá ligado? Os fãs dele sabem que a coisa é bobeira. Tipo, já virou piada, tá ligado? Dezenas de mulheres falando do mesmo bosta. É. Mas, é. Tem alguns outros bodybuildings que, tipo, o bodybuilder sempre confunda. Que competia, que eram bons. Tipo, o Sean Ray, essa galera que não chegou a ganhar. E a gente pulou, mas senão o episódio ia ficar muito longo, né? Tá meio foda-se, né? Não tem muito o que comentar dessa galera. Só ia falar do físico, só. Enfim, agora eu quero saber qual, na tua opinião, qual é o melhor bodybuilder de todos os tempos. Cara, eu acho que é o Ronny, né, cara? O Ronny é muito bom, cara. É. Cara, a gente esqueceu de falar do Fleck Wheeler, né? Inclusive. É o Fleck Wheeler? Não, não, não. Que Fleck Wheeler? É o... É o... Alguma coisa é o Wheeler. Ah, é o Fleck Wheeler também. Só que é o Fleck Wheeler da... É o Fleck Wheeler da... Da bodybuilder, né? Porque tem o Fleck, que é o... É o da 212 também. Sim. Não, é que tem essa história triste dele que ele usou, acho que... Dizem, né, que ele usou, assim, em tall, acho que na ponturrilha. É, ele perdeu a ponturrilha. É, triste. Mas também foi moleque, né? Ele era conhecido como o sultão da simetria, o shape dele era muito... Muito simétrico, baita shape. É porque eu já vi o Cariani falando que a estrutura do Fleck Wheeler era melhor que a do Ronny Collum. O foda é que o Ronny Collum tinha muito músculo, né, cara? Tinha. Ele compensava bastante. Por qualquer vantagem que talvez o Fleck Wheeler tivesse sobre ele. Mas é, sim. Cara, mas qual que é o teu favorito, assim? É que, como eu disse, favorito pessoal, assim... Tipo, não olhando objetivamente, eu... Eu gosto mais da galera mais old school, né? Querendo ou não. Eu acho o shape melhor. Então, não sei, talvez o... O meu shape favorito... Tipo, o bodybuilder... Cara, em geral seria o Arnold, né? Que seria meio enorme, né? Então, foda-se. Ou a gente vai me zoar, eu tinha que pegar alguém mais... Mais exótico. Tipo, ah, não. O meu bodybuilder favorito é o Kai Greene. Cara, eu vou falar. Eu acho que o meu favorito... Tipo, não é nem de físico, mas história e tudo. É o Franco Columbo, cara. Eu gosto muito dele. Porra, irmão. Ah, tudo bem, né? Pô, ele era... Cara, ele fazia tudo. Ele era, tipo, bodybuilding. Ele era boxeador. Era strongman. O cara literalmente fazia tudo. É verdade. Só foi... É, ok. Não, verdade. O... O meu favorito... Ah, então, em questão de história e tudo mais, é o Tom Pletz. Que eu conheço mais. Eu gosto bastante do Tom Pletz. É, o Tom Pletz tem uma baita história. E ele fala bem. Eu acho que, na verdade, que o Tom Pletz é o bodybuilder mais carismático que tem, né? Porque... Ah, tirando o Arnold. Tirando o Arnold. É que, assim, deixa eu te explicar. O... O Arnold, ele tem uma carisma natural. Porém, o Tom Pletz... Você já viu aqueles vídeos dele com o David Hoffman? Com aquele alemão? Com aquele... Com aquele sapato de palhaço treinando? Ah, já vi. Já vi, já vi sim. Que ele tá com uma roupinha... Engraçada. Aham. Inclusive, eu queria usar aquela roupa... Eu quero aquela roupa do David Hoffman. Tipo... Com aqueles calçados... Do... De palhaço e aquele macacão dos Estados Unidos. Mas... Enfim, nada a ver. Mas o meu ponto é... Você vê naquele vídeo lá que, cara... O Tom Pletz... E isso é sabido, ele já fez esse tipo... Um curso de teatro, tá vendo? Então, o cara sabe fazer uns discursos no meio do nada. E o cara... Começa a falar de squads como se fosse seguir uma religião. Então... Ele é muito carismático. Tanto que, hoje em dia... Tem muita galera que acha que o squat é o melhor exercício pra perna... Por conta do Tom Pletz, né, cara? É. Na verdade. O Tom Pletz fala que o leg press não vale nada, por exemplo. O pessoal... Tem... Tem, inclusive, uma galera... Que trata o agachamento quase como uma religião, né, cara? É. Infelizmente. E acho que caiu na mão dos Norman. Porque agora... Puta que pariu, cara. Tem cara lá que fica 30 minutos... Literalmente com o de Sarai. Fica 30 minutos no bagulho do... Cara... Mas eu tenho uma desculpa. Eu agacho com 150 quilos, cara. Então... É, né... E eu peso 70. Eu peso 70, então... As meninas fazendo drop set. Caraca, cara. Ô, eu acho que eu nunca fiz drop set de agachamento. Esse bait eu não mordi, cara. Caralho, fazer drop set de agachamento é foda. Não, tipo, eu chegava no início do treino, ok. Tá ocupado. Daí eu ia fazer meu treino lá. Tipo, eu não ia treinar perna. E... Chegava no final do treino. Por algum motivo eu olhava de novo e tava a mesma pessoa lá, cara. Meu Deus. É... Eu acho que é isso, né, cara. Vamos deixar pra ler os comentários no próximo episódio. Daí a gente ler os comentários desse. E eu... E ler os comentários do... Do próximo, no caso. E o do passado, não? É... Não, é do... É... Eu confundi. É do passado e desse, né. A gente lê dois... Dois comentários. Faz um episódio só de leitura de comentários. Tá bom. Pode ser. Perfeito. Eu quero deixar um recado pro ouvinte. Pra ele ver nosso comprometimento. A gente tá terminando de gravar isso 11h55. E eu vou postar... Meio dia. Literalmente eu não vou nem escutar e vou postar. Nem tá me escutando isso aqui. Na revisão, não dá nada. É. É... Quero lembrar, fazer meu jabá. Quem quiser entrar na consultoria, consultoria Conde do Será. A melhor consultoria que tá tendo. E acho que é isso, né. Agora você não foi muito inteligente. Você não foi muito inteligente agora no jabá, né, cara. Você falou no final. Você tinha que ter falado no meio, assim. Tipo, ah... O Mike Waits você teria ganhado. É, eu vacilei, né. Eu devia falar. Ah, você sabe o que o Arnold fazia? Daí eu falava. Ah, ele seguia a consultoria do Será. Vacilei. Podia ter falado. Realmente. Vou melhorar meu jabá. Próximo episódio você vai ter esquecido disso. Eu vou puxar um gancho. Eu vou... Vou mandar meu jabá. Eu vou ficar nosso. Tá bom. Inclusive eu quero fazer um comentário. O Bardo Tiringa. Ele é um cara que sempre comenta aqui nos episódios. E daí ele refuta a gente em algumas coisas. Só que eu vou ler o comentário dele. E eu não lembro o que ele refutou, cara. Eu não lembro. Tipo, eu não consigo lembrar o que a gente tava falando. E dele escreve mó textão. E eu não lembro. Cara, eu achei engraçado. Eu vou ter spoiler do comentário dele. Mas teve um comentário dele no vídeo passado. Ele responde a si mesmo. É... Falando que tipo, ah... O ADM... Tipo, você é tão sojado que parece que veio diretamente da escola do Cariani. Alguma coisa assim. Parece que eu tô vendo a propaganda do Cariani e da OMS. Alguma coisa assim. Eu literalmente odeio o Cariani. Pois é. Literalmente eu sou o inimigo número um do Cariani no Brasil. Ele falou alguma coisa assim. E daí ele falou, ah... Veio até a propaganda dele antes do vídeo. É... Cara, pior que pra mim toda hora aparece a propaganda dele. Que ele fala... Você sabe, não sei o que lá, da creatina? Nossa, é muito... Cara, pior que não vem propaganda dele mais pra mim. Pra mim toda hora aparece ela. Aparece ela. Sobre creatina e beta-alanina com o Fabio Giga. Literalmente entancável. Meu Deus, velho. O legal que esses caras aí... Eu não entendo bem, cara. Tipo, parece que os caras... Eles mudam de patrocinador, de marca. E os caras nunca mais se falam, né? E daí quando eles ficam na mesma patrocinadora... E aí eles viram melhores amigos, velho. Que bosta é essa? Cara, o bodybuilding no Brasil é muito esquisito, cara. É muito esquisito. Não, tipo, sério. Parece uma parada que os caras viraram inimigo mesmo. Porque quando o Cariani era da Max, tá? Mano, os caras nem falavam um do outro. Tipo, em podcast. Sobre um do outro. Então, tipo... Os caras da Growth não falavam do Ramon. Só, tipo, do Mr. Olympia. Quando tava acontecendo o Mr. Olympia. Tipo, antes e depois não falavam do Ramon, velho. E o Cariani agora não fala do Ramon também. Não fala mais do Ramon. Não fala nada. O Ramon, na verdade, ele sumiu, né? Do mapa. Porque o Cariani... Acho que o Cariani percebeu que realmente o influencer da verdade era ele. Não é o Ramon. O Cariani tá literalmente... Literalmente maluco. É ou não é? Então... Cara, o Ramon colocou aquele piscina aí, né? Enfim. Vamos acabar o episódio. Eu acho que é isso. Big beijo pros ouvintes. Até semana que vem. Tchau. Beijo.